Bem-vindos ao Lai Casa e o drop de hoje é com o Léo Picon, Bate Bola, Jogo Rápido. É, Bate Bola, Jogo Rápido com ele. Seus discos e livros atingem milhões de pessoas. Ator, apresentador, empresário, cantor, imitador. O Léo, Bate Bola, Jogo Rápido. Aprove. Foda. Jad Picon. Gostosa. Foda. Foda, linda. Moda. Diversidade. Filhos. Quero. É mesmo? Aham. Você teria um filho sem estar num relacionamento? Ah, se for a única opção, né, que a vida a gente sabe, né, de repente eu vou falar, fodeu, eu não vou ter uma mulher nunca, vou ter que ter um filho aí, barriga... Você adotaria? Adotaria, acho da hora. Eu já tenho um projeto de adoção aí, que é um menino que eu sempre... Mas que você iniciou já? Não, 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 projeto assim, eu adotei ele na minha cabeça, assim, tipo, ele tem pai, tem mãe, mas eu vejo sempre ali na rua e eu não posto ele e tal, porque... Ah, a privacidade dele também. A privacidade dele, mas é um moleque da hora que eu troco boas ideias e acho legal, gosto muito de criança, assim. Ele é morador de rua? Não, ele mora numa invasão, assim. Tá. Mas ele tá sempre na rua, lá nos jardins. Entendi. E aí, sempre que ele vê meu carro, ele já chega. Ah, que massa. É que seu carro parece o Batmóvel, né? Parece o Batmóvel. E aí ele vem e fala, Batmóvel, Batmóvel. Batmóvel, Batmóvel. Mas você ajuda ele? Ajudo. Ah, que massa. E relacionamento? Não quero. Filhos, quero relacionamento. Não, não. O relacionamento é complicado. Não é fácil o relacionamento. Um relacionamento bom, assim, é que nem qualquer coisa. Exige dedicação, exige. É complicado. Dinheiro? Hum, tudo. É o que eu mais quero agora. Eu mais amo. Mentira. Dinheiro, cara, é uma consequência. Amigos? Tudo, isso é tudo. Rafael Lotufo. Rafael Lotufo? De onde você tirou esse nome? Eu faço meu trabalho. Eu pesqueto. Acho que é amizade, né? Não é que tá comigo desde os 10 anos de idade. Tem muito carinho. Ele é o que seu? Meu amigo. Ele trabalhou comigo até o fim do ano passado. E aí ele foi... Ele quer ser artista plástico e tal. E tem uma agência. E eu dei uma força pra ele, pra ele voar, tipo, de um amigão meu. Uma viagem? Uma viagem? Ah, Noronha, acho que é. Lugar. Eu ia perguntar a Fernando de Noronha. Fernando de Noronha? Uma viagem. Espiritualidade, assim, no lugar onde eu... Você não abre mão de ir pra lá todo ano? Não. Um sonho? Caramba. Ah, eu tenho 24 anos, já construí tanta coisa. Um sonho, velho. Virar o Magneto. Pô, um sonho pode ser... Quero ter uma casa com uma família, com filhos. Um espaço... Um espaço... E o medo? Ah, perder as pessoas que eu amo, né? E uma frase? Uma frase. Era porque o medo não era pra ser a última coisa. O sonho tinha que ser a última coisa, mas eu troco é bom. Vou trazer de cinderela. Be kind and be brave. Tá ligado? Eu preciso de uma escola de inglês. Pra aprender inglês agora. Arruma um patrocínio, isso é um puta case. Eu já estou, até. Então é isso. A gente tem... Aí, cultura inglesa, FISC, todo mundo. Eu não ganhei esse nome. Headballoon. Headballoon. Tá, massa. Obrigada, Léo. Agora acabou de verdade. Thank you so much. It was a pleasure to be here with you, with your audience. I'm honored to be here with this. Nicole! Nicole, eu te amo. Tchau, 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 tchau.